O sistema imunológico tem tido bastante protagonismo em meio à pandemia de covid-19. E não é para menos. Essa rede complexa de células, tecidos e órgãos é a principal arma do nosso organismo para se defender do novo coronavírus, que deixou o mundo quase que paralisado. O problema é que, como qualquer outra parte do nosso corpo, o sistema imunológico envelhece com o passar dos anos. E isso faz com que nós fiquemos não apenas mais vulneráveis ao vírus, mas também ao câncer, a outras infecções e a todo tipo de doenças. No entanto, a idade desse sistema, ou digamos, seu estado, não coincide necessariamente com a nossa idade cronológica. Isso quer dizer que uma pessoa de 80 anos, por exemplo, poderia ter um sistema imunológico de alguém de 60. E também pode acontecer o contrário. Alguém de cerca de 40 anos pode ter uma idade imunológica de uma pessoa muito mais velha. Mas o interessante aqui é que nós podemos frear esse envelhecimento, inclusive, segundo alguns especialistas, revertê-lo. Eu sou Camila Costa e vou contar como fazer isso mais adiante nesse vídeo. Mas primeiro, vamos ver como o nosso sistema imunitário se deteriora com o passar dos anos. Para começar, ele se compõe de duas partes. De um lado está o que chamamos de resposta inata, a primeira linha de defesa que é ativada quase que imediatamente quando um organismo estranho, como um vírus, é detectado. Essa primeira resposta contém células como os neutrófilos e os monócitos, que se encarregam de alertar outras células do sistema de que há uma infecção. E as células NK, também conhecidas como exterminadoras naturais, que ficam com a tarefa de destruir as células que já foram infectadas. A outra parte do sistema imunitário é a chamada resposta adaptativa. Ela demora alguns dias para ser ativada, mas uma vez que isso acontece, o corpo passa a ter uma memória daquele patógeno para que ele possa ser combatido novamente caso volte a aparecer. Essa tarefa é realizada pelos linfócitos T e B, que combatem a um patógeno ou agente infeccioso específico. Esses dois tipos de respostas se deterioram no processo de envelhecimento. Um dos problemas é que os linfócitos T, por exemplo, são produzidos no timo, uma glândula que fica no tórax, na frente do coração, atrás do osso externo. O timo começa a encolher a partir da puberdade. Quando você tem 60 ou 65 anos, seu tamanho já está consideravelmente reduzido. E um timo menor também produz menos linfócitos. Além disso, os que ele havia produzido no passado, diante de outras infecções, também já não funcionam tão bem. A idade também faz com que haja mais inflamações no nosso sangue e nos tecidos, o que dá lugar a muitas doenças. Mas há um porém. Ao envelhecer, todos nós sofremos algum tipo de deterioração na saúde. Mas o que varia, e muito, é o ritmo no qual isso ocorre com cada pessoa. A genética tem influência nisso, é claro, mas também, e em grande medida, o nosso estilo de vida. É aqui que você pode ter algum controle e desacelerar o envelhecimento do seu sistema imune. A chave é permanecer fisicamente ativo. Uma das especialistas com quem nós falamos para nossas reportagens sobre esse tema disse que, hoje em dia, passar muito tempo sentado é o equivalente para o organismo do que antes era fumar, um hábito que muita gente já abandonou. Vários estudos demonstraram que pessoas que se mantiveram ativas desde jovens até a terceira idade têm muito mais células T do que as que se tornaram sedentárias. O timo das que permaneceram ativas também havia encolhido menos. E que atividades são mais recomendáveis, você me pergunta? Tudo depende do estado físico do qual a pessoa parta. Se você é maior de idade e não tem uma boa condição física, por exemplo, pode fazer exercícios simples, como ficar nas pontas dos pés e voltar à posição normal repetidas vezes, subir escadas, levantar um pouco de peso. Se você está em forma, pode fazer exercícios mais intensos em intervalos curtos, ou caminhar, andar de bicicleta, nadar. O importante é continuar se movendo. Tudo o que você puder fazer ajudará o seu sistema imunológico. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui a sua curtida e compartilhe por aí. A gente também sempre está de olho nas sugestões, críticas e elogios de vocês nos comentários, então é só escrever. Tchau, tchau!